O projeto historial da revista Êxitos visa contribuir para a difusão do conhecimento na área da educação por meio de temáticas regionais, nacionais e internacionais. Conexão Êxitos aproxima ainda mais o autor do leitor com mensagens nas quais os temas dos artigos são apresentados diretamente pelos pesquisadores. E os leitores conhecem um pouco mais de quem está produzindo conhecimento qualificado. Olá, eu sou a professora Cristiane Machado da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu quero convidar você para conhecer a revista Êxitos e principalmente o artigo que publiquei juntamente com a minha orientanda de mestrado, Larissa Barbosa Ferreira, no qual nós discutimos os artigos científicos produzidos sobre educação integral e escola em tempo integral. Certamente você terá uma ótima oportunidade para refletir sobre a educação nacional. Não perca a oportunidade de conhecer a revista Êxitos. Um abraço! Música 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 Amém.